Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente para essa viagem. Você está vendo os jogadores perfilados? Ela vai rolar já já. Se a gente, venha conosco. E você vai curtindo as imagens e a bola vai rolar. Jogadores estão aí reunidos. Deixa eu pegar aqui uma opinião do Júnior Maestro, do Roger Flores. Dá para manter o foco? Tem que manter o foco. Eu vou te dizer um negócio, uma teoria que eu aprendi. Você ganhando hoje aqui, você volta para casa mais alegre. Está começando o protocolo. O Roger Flores, olha lá do alto a imagem, que beleza. 26 graus a temperatura, 48% de umidade. Luiz, tomara que a gente consiga ver vários gols. Tomara que seja um jogo legal. Autoriza Sandro Meirahit. Bola rolando para você a partir de agora. Bola tocada em profundidade. E agora o juiz vai indicar o que ele vai fazer. Ele vai fazer o sinal da tela. Durante todo o tempo, ele manteve o apito na boca e só não apitou. Então, para mim, era uma decisão que deveria ter sido tomada dentro de campo, que evitaria toda essa demora na análise do árbitro de risco. E vai marcar o pênalti! E vai marcar o pênalti! Para o fundo da rede! Sai para a comemoração! Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0. Vai se expor um pouquinho mais. Vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Experimentou! Não conseguiu o domínio. Recebe com liberdade. Falta! Não pode tolerar qualquer falta assim, né, Paulo César? Não, não pode tolerar. Não pode dar vantagem. Não conseguiu o domínio. E toque! E toque! Veja ela aí. É difícil marcar o plano Luiz. Eles não guardam posição, se movimentam, se aproximam e é difícil encaixar. Quando o jogador está posicionado, é mais fácil. Como eles não guardam posição, dificulta a marcação. Toque de cabeça! É! O que é a tal da confiança, hein, Luiz? E a gente fala sempre, né? E vai ser punido com o cartão amarelo. Entrada violenta, Luiz. O cartão foi muito bem aplicado. Levando, costurando. Que é isso! Que bola, rapaz! Veja ela aí. Recuando lá para o goleiro. Despacha, joga lá para o ataque. Recupera. Eu estou fazendo uma jogada individual. Perdeu. Que toque! Para ficar com a bola. Falta nele! Falta nele! Está encerrado o primeiro tempo. E daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Teremos uma substituição. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando. Está valendo. Tentou a bola longa, forçou. Falta nele! Bate para o gol! Pegou seco. Pegou bonito na bola. Mais uma bola longa. Borfa! E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Borfa! Pode até bater para o gol. É, ele carregou. Ele abriu muito para o lado esquerdo. Ele tinha que ter entrado direto na frente do goleiro. Ele ia ter mais ângulo, mais potência de chute. Se ele consegue dominar bem, ele fica de frente para o gol. Aí eu acho que ele ia ter condições para bater melhor. Borfa! Se apresenta, ele toca. Boa bola! Ergueu a cabeça, procurou a opção. A sua característica, com a sua escola. Desia pela linha de fundo. É escanteio. Com essas modificações todas, vamos identificando aí os posicionamentos hoje. Ele bateu para o gol! 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 Conseguiu trabalhar bem. Cruzou! Toca de cabeça! Errou o passe. Mais uma bola longa. Trabalha do lado esquerdo. Está marcada a falta. Olha só. Se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê? Foi de sola por cima da bola. Falta sobre ele. Falta sobre ele. Falta sobre ele. Borfa! Alisson! Do jeito que ele gosta! Boa! 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 Vamos dar uma olhada nas parciais do craque do jogo? Videra, com 27,5%. Participou bem também. Não há mais tempo! A pita! Gente, fim de semana tem muito mais, hein? Fórmula 1 no domingo, depois do esporte espetacular Azon.